Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarido, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo o que tenho Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Pão que tenho vivo De mansinho lá Vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barracos já vou eu Que sou feliz e agradeço por tudo o que tenho Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Eu sou feliz e agradeço por tudo o que tenho Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarnir Espera ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo Foi assim que eu me fiz Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo o que tenho Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho eu vivo De mansinho lá Vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Deixa rolar Aos trancos e barracos já vou eu Eu sou feliz e agradeço por tudo o que tenho Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo o que tenho Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar, me leva, 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 eu sou feliz e agradeço por tudo que eu tenho Obrigado